Gente, sábado, dia 15 de outubro, foi comemorado o dia dos professores, né? O dia do professor foi dia de parabenizar os profissionais. E já que é uma profissão tão honrosa e admirável, nós preparamos uma reportagem com a professora que há mais tempo trabalha na Rede Municipal de Educação de Três Lagoas. Essa é a Marlene Mara Alves Martins. Ela tem 65 anos e já passou mais da metade da vida exercendo a mesma profissão, ensinando. Ela é professora de Educação Física há 42 anos e é a mais antiga professora ainda em exercício da Rede Municipal de Educação em Três Lagoas. E se você pensa que ela se vê em outra carreira, está muito enganado. Jamais queria se trocar, porque a Educação Física me dá várias oportunidades. Você joga bola, você salta, você corre, você pula, você dança, né? Você faz as ginásticas localizadas, faz alongamento. Então você trabalha várias coisas ao mesmo tempo com essas crianças, né? Porque não fica um aluno que não participe. Porque sempre se ele não gosta da bola, ele vai na corda. Ele não gosta da corda, eu arrumo um elástico. Então tem que estar na quadra todos fazendo. Quando eu entro numa sala de aula que eu vejo pouca criança, eu fico meio destimulada, porque eu gosto daquelas turmas bem lotadas. Nossa escola bem cheia de alunos, sabe? A professora destaca que em mais de quatro décadas lecionando, o maior desafio em toda a carreira foi superar a pandemia com as aulas remotas. O maior desafio nosso foi na pandemia. Que nós tivemos que trabalhar o esporte, tudo online, né? Através do celular, do notebook, sabe? Foi um desafio muito grande. As crianças faziam atividade da educação física por gostar do esporte, sabe? Mas não foi fácil. Nós encontramos dificuldade, os alunos também, muita dificuldade. Mas pro, cá entre nós, e no início da carreira, nos anos 80? Porque você ia sair pra dar aula, você tinha um aluno, mas você não tinha o material. Como que eu ia chegar pra aula de educação física sem ter uma bola, uma corda, sabe? Pra dar pras crianças. Então sempre eu tinha que ter meu material. Eu comprava o meu material pra poder levar. Daí eu pegava esse saco de nailo que vinha antigamente, colocava, punha nas costas. O dia que o meu marido não me levava lá pro Iti, lá pro Finito Miller, O que que eu fazia? Eu ligava o maior táxi e me levava. Em toda a rede municipal de educação, são 1.121 professores. Juntos, eles dão conta de 16.591 alunos matriculados nos 19 centros de educação infantil e em 19 escolas de Três Lagoas. A escola municipal Eufrosina Pinto é uma das 19 escolas que fazem parte da rede municipal em Três Lagoas. E o que ela tem de especial frente às outras é que ela é a mais antiga ainda em funcionamento no município. Desde que abriu as portas, em 1948, segue todos os dias recebendo seus alunos. Se a Eufrosina é a escola mais antiga em funcionamento em Três Lagoas, é a escola municipal Parque São Carlos a que mais concentra alunos. São 1.093 crianças matriculadas nesta unidade. Em segundo lugar, aparece a escola General Nelson Custódio de Oliveira, com 1.020 alunos. Imagina agora esse tanto de criança junto, aos cuidados de um só professor. Sente falta, e eles também, de nós, sabe? Imagina na pandemia, a mãe ia lá buscar e falava assim, Ai professora, como que você esguenta 40 alunos, um monte de alunos para ensinar, não estou dando conta de ensinar um. Ai, é difícil, mas acho que é o dom, né? E com os pais, as crianças, às vezes, é mais rebelde para fazer. Com o professor, eles fazem, né? É outra coisa. E sabe aquela expressão, querer não é poder? Pois é, no caso da professora Marlene, a expressão é ao contrário. Poder, ela já pode pedir a aposentadoria. Mas e querer? Mas, sabe, eu não me vejo aposentada, gente. Eu acho que esses meninos vão ter que me aguentar muito ainda, sabia? Muito mesmo, né? Porque é só acertando dentro da escola. Vou uma hora para vocês visitarem nossas escolas, para você ver. Que delícia! Que delícia! Que delícia!